Eu falei nessa bitch e falei oi né, oi né Ela me segue no misto e fala que quer, que quer Estela de evoke de longe a pista, fiz nada parcelado, só compra a vista Sabe que eu tô cheio de pala no pente, sorri pra ela com meus no meu dente Fleck Jack na minha cara, cara, me deixa mais fleck Olhei pra minha bitch, ela tá de Juliette, levo pra Mercedes pra me pagar um boquete Ela tá de good or de neck no pé Fleck Jack na minha cara, cara, me deixa mais fleck Olhei pra minha bitch, ela tá de Juliette, levo pra Mercedes pra me pagar um boquete Ela tá de good or de neck no pé Olha essa bitch, tudo que ganhou gastou no Nike Se for da sexta ela não gostar de baile, eu tô pronto Na DM ela manda mensagem, se é grupo eu nem respondo, bitch Oh shit, leve ela pra comer sushi Não liga nas fotos que eu já tô acostumado Todos me conhecem em todo lugar que eu passo Onde vem a grana, ela pergunta o que eu falei pra essa bitch e falei oi né Ela me segue no misto e fala que quer, que quer Estela de evoke de longe a vista, nada parcelado, só compra a vista Sabe que eu tô cheio de pala no pente, sorri pra ela com o curso no meu dente Ela fala que hoje ela tá carente Só te derrubo cê entra na minha frente Se tenta me atrapalha, mano, eu te mando pra vala Você para que essa graça, mano, você me respeita Só porque eu tô nessa bala, antes de ver sua cara Antes de ouvir suas merda, nego, para Cê não peito, ela rebola pros quebrada Mas tem quinta de lacoche, sabe que eu não tenho moto Mas só uso neck shocks, compra em minha Juliette Gastei 10, cala no shopping, só com o dinheiro do trap Nego, por favor, não fode, sabe que eu tô bem suave Com o mecânico, mas choro, sei que você me impede Já cê queria ter minhas bitch, eu não me importo Se você tem que me ouvir pra escrever, não é de hoje que possível Você tem que me ouvir pra escrever, não é de hoje e eu não me importo